Fala Família Futebol Esporte, trazendo mais um vídeo aqui no canal, né? Então já deixa o seu like aí, se inscreve, compartilha, Neymar soltou bomba pro mundo, mano, em relação à bola de ouro. Craque! Gênio! Você, você é demais! É, mano, o Neymar tem o sonho de ganhar a bola de ouro, né? Ele já falou isso em diversas entrevistas, né? E agora, segundo o jornal francês Le Parisien, nessa temporada, o Neymar lançou um desafio a si mesmo, mano. Se tornar o melhor jogador do mundo, né? E ele está 100% focado para cumprir o seu objetivo. E conta com a ajuda do novo treinador do PSG, o Luiz Henrique, né? Com quem já fez sucesso na época de Barcelona, onde conquistaram a Liga dos Campeões junto, né? É isso mesmo, mano. E a gente sabe quando o Neymar está focado, mano, em conquistar os seus objetivos. Ele fica com o sangue nos olhos e vai pra cima, né? Tenho certeza que nessa temporada ele vai destruir em campo e aí conquistar, né? A sua primeira bola de ouro. Eu acredito muito nisso, mano. O Neymar tem muito futebol ainda, né? Aproveitar agora que é o momento que ele vai se tornar o único... A única estrela do Paris Saint-Germain. Vai ser o cara do time aí com a saída de Kylian Mbappé. Vai ser o dono do projeto, então ele vai ter esse protagonismo aí. E tem tudo, né? Pra fazer uma grande temporada e conquistar aí a sua primeira e tão sonhada bola de ouro, né? O Neymar tem talento, tem futebol pra isso. Acredito muito, mano, que ele vai conquistar esse objetivo, né? O Messi foi embora, o CR7 foi embora. O caminho... O caminho... O caminho... O caminho...